O Brasil que canta. O Brasil do século XIX, do final do século XIX, do início do século XX, também é um Brasil que canta, não é só um Brasil que lita. E a gente percebe isso a partir de várias vozes diferenciadas e estéticas literárias diferenciadas também. Então, a gente começa, nós que começamos o século XIX com uma poesia romântica, que teve aquelas nuances indianista, ultra-romântica, condoreira, que inclusive se aproxima temporalmente dessa poesia parnasiana que eu quero apresentar para vocês. Então, esse é um primeiro passo. E essa poesia romântica, como nós vimos, ela serve para pensar uma identidade para o Brasil. Mas em resposta a isso, a gente tem poetas que não querem fazer uma poesia romântica, que não querem essa poesia com essa cor local. E o que eles buscam é exatamente essa referência europeia, essa referência na tradição, para fazer uma poesia que se aproxime daquilo que eles acham que é uma universalidade. Nada mais é do que um conceito eurocêntrico, na verdade. Mas é o que eles buscavam, essa universalidade. A gente percebe isso em poemas de dois poetas diferentes, parnasianos, do parnasianismo. Então, essa estética que busca no neoclássico uma inspiração, esse classicismo, essa tradição grecolatina, essa tradição europeia, e que vai trazer para a poesia, então temas, ditos universais. E um desses temas é exatamente o fazer poesia, visto agora como um processo, visto como um trabalho. O que fica muito claro no poema, profissão de fé do Olavo Bilac. É bastante comentado em livros didáticos, em manuais de literatura, que é exatamente esse poema em que o eu lírico se coloca como aquele que inveja o ourives, ou seja, inveja essa pessoa cujo trabalho é metódico, cujo trabalho precisa de muita atenção, para transformar algo bruto, digamos assim, em algo perfeito. E o poeta, nessa profissão de fé, ele quer transformar a palavra como se fosse uma joia preciosa, tal como o ourives. Exatamente isso que ele fala no poema é uma profissão de fé, né? Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. E é isso que o poeta busca fazer com a literatura, com a poesia parnasiana. Outro tema recorrente também, nessa busca de referências europeias, acaba formando algo que vai ser comum dentro da nossa vida de brasileiros, que é essa espécie de síndrome de vira-lata, né? É um poema muito bonito do Lavalac, que é a língua portuguesa, mas que ele vai olhar para a língua portuguesa do Brasil como algo que se perdeu em relação ao referencial europeu. Tanto que ele começa, Ele está pensando exatamente nisso, o uso que as pessoas têm feito da língua, essa língua que é tão maravilhosa, essa língua que é de Camões, que tem sido deturpada, tem sido não só esplendor, mas tem sido sepultura. Que é uma visão bastante purista da língua, né? E tem a ver com a visão bastante purista da poesia, que é bastante purista da literatura, que fez essa geração de escritores, especialmente quando voltados para a poesia. Outra poeta que eu destaco do parnasianismo é a Francisca Júlia, que ela também vai trazer essa ideia dessa busca da universalidade no poema A Musa Impassível. E um dos versos do poema vai dizer o seguinte, A poesia é essa musa impassível, que serve, digamos assim, ao poeta, serve para falar de assuntos diferentes e que não deve se deixar contaminar por esses assuntos, né? Ou seja, uma resposta a essa poesia tão contaminada do romantismo, né? Do Minha Terra Tem Palmeiras, essa coisa mais derramada, do Álvaro de Azevedo, do Gonçalves Dias, por exemplo. Então, a poesia parnasiana é muito resposta à poesia romântica e àquele projeto que buscava essa cor local, buscava esse projeto de identidade. Aqui se busca mais essa universalidade, que, claro, hoje nós entendemos nada mais é do que esse referencial eurocêntrico, que é o que formou muitos desses poetas. A poesia simbolista, ela é principalmente marcada pela voz de Cruz e Souza. Cruz e Souza, então, ele vai trazer muitos poemas com essa temática religiosa, né? Em que se buscam novas metáforas para a gente pensar o mundo, para a gente pensar esses rituais que são feitos à vida. Mas também ele vai falar de alguns temas importantes que muitas vezes não ficam muito claros em alguns manuais de literatura, em alguns livros didáticos, quando se fala do Cruz e Souza. Eu trago aqui o Poema Escravocratas, cuja estrofe eu quero ler para vocês. Vivei sensualmente à luz de um privilégio, na pose bestial de um cagado tranquilo. Eu rio em de vós e cravo-vos as setas, ardentes do olhar, formando uma vergasta. Então aqui a gente tem o final de uma estrofe início de outra, em que ele coloca os escravocratas, as pessoas que têm esse privilégio em cima da dor do outro. Para quem o eu lírico olha, o seu papel como poeta é exatamente fazer, debochar, ridicularizar essas figuras que vivem a cursa da injustiça dos outros. Então é interessante que o Cruz e Souza está em busca de uma nova estética, tal como o Baudelaire fez na França, mas ele também está atento a essas contradições que vivenciava o Brasil. Ele enxerga no escravocrata esse privilégio em cima dessa injustiça. E ele enxerga no eu lírico, num poeta, aquele que precisa denunciar isso de alguma forma. E outra poetisa que recentemente tem sido trabalhada, porque como todas as mulheres, a gente tem esse processo de silenciamento, de apagamento do cânone brasileiro, é a Gilca Machado. Ela tem uma poesia que começa com uns traços parnasianos, alguns traços simbolistas. Ela vai buscar também alguns temas ditos mais universais, ditos mais gerais. Mas ela tem um poema que eu acho muito bonito, que já vai trazer para a literatura essa reflexão do que é ser mulher. O poema exatamente se chama Ser Mulher. E ela diz o seguinte nessa estrofe. Ser mulher, desejar outra alma pura e alada, para poder com ela o infinito transpor. Sentir a vida triste, insípida e isolada. Buscar um companheiro e encontrar um senhor. Então ela está pensando aqui, ela pensa muito no seu lugar como poeta, na sua poesia como um todo. Mas é que ela está pensando o que significa ser mulher. O que significa você buscar um companheiro e encontrar um senhor. Ou seja, ela revela essa situação de opressão que as mulheres vivem e que transforma muitas vezes uma vida que tinha tudo para ser boa numa vida triste. Quem conhece um pouco da biografia da Gilca Machado vai ver que ela é uma pessoa que viveu profundamente angustiada com isso. Esse talento que ela tinha e a vida que ela tinha que ter que levar para poder dar conta do pragmatismo, digamos assim, do dia a dia. Já a terceira estética que a gente vê nesse final do século é uma poesia já modernista. Que para alguns autores é considerada pré-modernista, mas já é um termo que tem sido revisado. Porque já se entende que é um tipo de modernismo, só um modernismo diferente daquele da semana de 22, do modernismo paulista. E eu trago aqui alguns autores para a gente pensar junto. Que é o Augusto dos Anjos, o paraibano Augusto dos Anjos, o Catulo da Paixão Cearense, que é maranhense, não é cearense, e o Patativa da Saré, que é cearense também. Do Catulo da Paixão Cearense, eu trago para vocês uma das questões que aparece, por exemplo, na literatura, nesse Brasil que luta, nessas contradições entre o interior e a cidade. Esse sujeito lírico, ele sai do interior e vai para a cidade, e ali ele percebe a saudade que ele tem do espaço rural. Isso vai ser um tema recorrente na música sertaneja como um todo. É uma lírica sertaneja, que é exatamente um poema que foi musicado, o Luar do Sertão. Ó que saudades do luar da minha terra, lá na terra branquejando folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade, tão escuro, não tem aquela saudade do luar do Sertão. Então já é esse olhar neolírico para essas mudanças sociais que fazem com que ele precise sair do Sertão, mas que não deixe que o Sertão saia de dentro dele. Essa questão da terra vai aparecer também no poeta Patativa da Saré, que nesse início do século, ele está produzindo poesia ainda de forma oral, embora sua poesia seja publicada depois. Ele está produzindo bastante nesse período já. Ele vai trazer um poema chamado A Terra é Nossa, em que ele diz o seguinte A terra é um bem comum que pertence a cada um. Com o seu poder além, Deus fez a grande natura, mas não passou a escritura da terra para ninguém. Então ele está trazendo uma questão que é uma questão interessante ainda hoje, que é a questão da terra. A terra é nossa, mas alguns se apropriam dela e fazem com que isso seja um conflito permanente no Brasil. O conflito por terras, o conflito pelo poder do que se pode fazer com a terra. Então tem uma bastante interessante que já é trazida nesse modernismo, produzido já pela poesia também do Patativa da Saré. E por fim, eu gostaria de trazer uma lírica que é bastante instigante, que tem esse olhar realista, profundo, mas também decadentista, bastante individual, digamos assim, perante o mundo, que é desse sujeito que vive uma estranheza em relação ao mundo em que ele está. E que essa estranheza se dá, inclusive, na maneira como ele vivencia mesmo, como ele vivencia os conflitos, como ele entra em contato com o mundo. E tem essa plena certeza da morte, essa questão da morte é uma coisa muito clara, e de maneira bastante cruel até. Então, nos estrofes finais do poema Psicologia de um Vencido, a gente vai ter lá, já houver nesse operário das ruínas que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, ando a espreitar meus olhos para arroê-los e a dedeixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, é uma poesia que traz alguma coisa de ciência, alguma coisa de decadentismo, alguma coisa que faz a gente pensar nessa brevidade da vida e a pequenez mesmo da vida, que, na verdade, é um tema recorrente dentro da literatura, mas cujas metáforas são atualizadas por esse poeta já dito pré-modernista ou modernista. Então, esse Brasil que canta, ele vai cantar coisas muito diferentes nesse período do final do século XIX e no início do século XX. Eu convido vocês a conhecer a obra desses poetas, não só os poemas selecionados, mas outros, inclusive a biografia deles, porque vale a pena bastante também a gente conhecer um pouco mais desse Brasil que canta. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto